O espaço é grande e permite muitos estandes para atender o pessoal com todo conforto. Estes são os últimos detalhes para deixar o Cepal da Vila Abajá prontinho para o balanço geral nos bairros deste sábado. E essa edição vem com uma novidade que vai mudar a vida de um sortudo para sempre. As faculdades FAM Padrão vão dar um curso superior completo com direito à escolha. O FAM Padrão está sorteando uma bolsa integral para um curso de graduação. São vários cursos de graduação que nós temos, mais de 16 cursos. Cursos técnicos são vários também, mais de 8 cursos. Pós-graduação são mais de 20. Então em qualquer área a pessoa vai poder escolher um desses cursos. Ao ser sorteado vai poder escolher um desses cursos e cursar ele todo sem pagar nada gratuitamente. E claro que os tradicionais prêmios também não faltam. O alívio de ter a dispensa cheia por um ano graças aos supermercados Tatico. Nos dias de hoje, que a gente está passando por um momento difícil na nossa economia, um ano de compras grátis faz muita diferença no orçamento de qualquer família, não é isso? E o Tatico tem proporcionado isso há cerca de quase dois anos em parceria com a Record. E realmente essa parceria tem crescido e tem sido realmente importante para a gente e para quem ganha também. E aí tem a reforma ou ampliação da casa com o presentão da construção da Irmão Soares. O que pode fazer? Pode reformar, pode construir. Então vale a pena iniciar o ano já com a casinha reformada e ganhar o presentão da Irmão Soares. E dá para deixar a decoração impecável com um caminhão de móveis e eletrodomésticos da Novo Mundo. Vai ser lindo os móveis e a Novo Mundo faz questão de entrar na sua casa, que for sorteado e mostrar os móveis que a gente tem para oferecer. Essa é a edição de número 84 do Balanço Geral nos Bairros. Muitas delas já aconteceram aqui no Cepal da Vila Abajá e os moradores aqui da região sempre compareceram em peso. E é justamente porque o público é sempre muito grande que quem quer ter acesso aos serviços de graça precisa chegar o quanto antes. A festa começa a partir das 8 horas da manhã. Tem ainda exame de DNA de graça com o programa Pai Presente do Tribunal de Justiça. Se o pai tiver dúvida em relação à paternidade, o programa Pai Presente disponibiliza o exame de DNA totalmente gratuito. Portanto, você que tem essa pendência em relação ao reconhecimento de paternidade, aproveite essa oportunidade que vamos estar aqui especialmente para atender todos vocês. O Instituto de Identificação da Polícia Civil vai emitir carteiras de identidade, lembrando que precisa levar duas fotos 3x4, comprovante de endereço, certidão de nascimento ou casamento, originais e cópias. O projeto A Última Pedra traz orientação para quem quer acabar com o vício em drogas. Tem ainda muitos brindes do café rancheiro, cuidados com a beleza como cortes de cabelo e limpeza de pele e diversão para a meninada. E claro, vai ter também muita música, com o Batuque da Vila. Alexi Leandro. Levemente Sensual. Alguns dizem que eu bebo demais, outros dizem que eu não paro em pé, mas sempre que me viram, me viram com mulher. Eliseu Negrini. Max e Douglas. Débora Moura e Daniela. Me dá um beijo na boca, cada sorriso um pouco meu. Me diz que nada no mundo vai tirar teu corpo do meu.